O transporte público de Prudente continua a ser assunto aqui na região. O prefeito Nelson Bugalho determinou que sejam retomados os horários e itinerários de 5 das 15 linhas que tinham sido alteradas. A decisão foi tomada após o Executivo receber diversas reclamações dos passageiros que estavam insatisfeitos com essas modificações. As outras 10 linhas seguem com as mudanças e devem ser acompanhadas para possíveis revisões caso prejudiquem os passageiros. O prefeito ainda ressaltou que todas as decisões sobre o gerenciamento do transporte coletivo partirão do gabinete após consulta a SEMAV. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para você quais foram as linhas que voltaram ao normal, que as alterações foram canceladas. Já está aqui com a gente, pode soltar, olha só, uma das linhas que teve alteração em Prudente é a Humberto Salvador Jardim Itatiaia. A outra que nós tivemos aí é a Humberto Salvador com destino à rodoviária. Tem mais uma linha, a terceira é a Alexandrina para o bairro Itapura 2. A quarta linha é a Maré Mansa com destino ao centro. E para encerrar, a quinta linha que voltou ao normal é a Cobral em direção ao centro da cidade.